Hoje nós vamos falar como atingir os nossos objetivos. Fiquem conosco! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Fuja da Média. Se você é novo aqui, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Bem, hoje nós vamos falar como a gente pode atingir os nossos objetivos, os nossos planos. Eu vou começar apresentando para vocês essa imagem. A imagem dessa águia. E se eu disser para vocês que eu tenho como tornar cada um de vocês, em poucos segundos até de treinamento, hábeis a construir esse desenho com papel e um lápis, por exemplo. Você acreditaria nisso? Mais difícil, né? E se eu disser, por exemplo, que eu consigo pintar esse quadrado aqui com esse cinza escuro quase preto. Você acreditaria em mim? Acreditaria, né? Então, notem um pouco melhor essa imagem, esse quadrado cinza. Conforme eu vou tirando o zoom, você vai vendo que essa imagem nada mais é do que a imagem da águia. E é assim que nós temos que encarar a vida. Todo mundo planeja e almeja grandes sonhos e vê eles muito distantes e às vezes perde o rumo, perde os seus passos para chegar lá. Mas, na verdade, todo grande desafio é composto por vários pequenos desafios. E essa é a grande e principal mensagem que nós devemos olhar aqui hoje em dia. Se a gente se especializar em fazer um pequeno, fazer bem feito e depois ir aumentando isso, a gente certamente vai poder pintar essa águia ou construir o nosso sonho. Eu vou trazer uma outra história mostrando que, na verdade, se a gente melhorar um pouquinho cada dia, a gente pode, de fato, conquistar coisas muito grandes. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que um dia me surpreendeu no treinamento que eu fiz, o professor perguntou assim, logo no início da manhã, quais foram os aprendizados que vocês tiveram hoje pela manhã? Sim, porque eu reservo todo dia da manhã 10 minutos para buscar algum conhecimento novo. Só que esses 10 minutos por dia, eles equivalem a mais de uma hora por semana e mais de 370 horas por ano. Você já parou para pensar o quanto de conhecimento é isso? Então, às vezes, 10 minutinhos no seu dia. Esse vídeo que a gente está aqui conversando pode significar alguma coisa nova para você. Então, não esqueça isso. Às vezes a gente almeja o grande e pensa em fazer coisas grandes, mas, na verdade, a gente almeja o grande, mas a gente tem que executar muito bem cada um dos passos que vão nos levar a esse caminho grande. Eu vou trazer uma outra história do novo Djokovic. Djokovic, certamente, é um dos maiores jogadores de tênis da história. E o Djokovic, é interessante a carreira dele. Eu não sei o quanto você conhece. Em 2004, 2005, ele entrou no circuito de tênis, enfim, passou a ser conhecido. Se eu não me engano, a posição dele era entre 600 e 700 do mundo. Ele deve ter recebido, naquela época, alguma coisa como, sei lá, 300 mil dólares em prêmios. Já tinha uma grande pontuação. E ele venceu 49% das partidas. Pensa, vencendo 49% das partidas, ele se tornou entre os 600 e 700 do mundo. Em 2006 a 2010, foi a carreira onde ele começou a deslanchar, a ser reconhecido. Ele passou a ser o terceiro do ranking. Ele ganhou mais ou menos 5 milhões de dólares em prêmios. E ele teve um increase muito grande nas partidas que venciam. Ele se tornou de 49% para 79% das partidas. E se tornou o número 3 do mundo. Em 2011, até pouco tempo atrás, aqui, 2016, 2017, que é o estudo que eu estou me referindo aqui, ele se tornou o número 1 do mundo. Certamente a referência que todos conhecem. Ele recebeu até aquele período que até 2016, 14 milhões de dólares em prêmios. E ele venceu a lagartela de 90% das partidas. Obviamente, você para para olhar, pô, eleceu de 49, 79, 90%. Pô, radical o crescimento. Não é à toa que se tornou o melhor jogador e assim por diante. Concordo. Mas faltou uma análise. Você sabe que o tênis, na verdade, é uma junção de pontos que você vai ganhando. E aí te elege ou não a vitória naquele game, naquele set, naquele jogo. Como futebol, eu posso ganhar uma partida de 1 a 0 ou de 4 a 0. A gente está falando aqui das vitórias. Interessante, né? Ele melhorou pequenas coisas na sua carreira. Ele afiou o machado em determinados focos. E olha que interessante, o percentual de pontos ganhos que ele teve lá no início da carreira era de 49%. O percentual de pontos ganhos, quando ele se tornou o terceiro melhor jogador do mundo, passou de 49% para 52%. E para ele se tornar o melhor jogador do mundo, vencendo 90% das partidas, ele se deu de 52% de pontos ganhos para 55%. Você está entendendo? No final do dia, o tênis é uma somatória de pontos ganhos. Não é uma somatória de vitórias, etc. Isso já são consequências. E é assim que você tem que encarar a sua vida. Pequenas vitórias que você vai ter, vai eleger você a ganhar grandes jogos. Mas vão ser os pontos que vão fazer você ganhar grandes jogos. Então tenha sempre isso em mente e fiquem com essa imagem linda de Djokovic, botando sempre na cabeça que qualquer um de nós pode ser sim protagonista no que a gente quiser. Fiquem bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL